Fala confeiteiros, eu sou o Gabs e no vídeo de hoje a gente vai fazer um bolo, um doce típico do Oriente Médio. Eu não sei exatamente se ele é sírio, se ele é árabe, não sei que é daquela região e ele é conhecido aqui no Brasil por bolo de semolina. Este bolo, este doce, apesar de a gente chamar de bolo aqui no Brasil, ele não tem tantas características que bolos tradicionalmente tem. Então ele é um bolo um pouco mais denso, granuloso, por conta da semolina, que eu já vou explicar para você daqui a pouquinho. E ele é muito, muito encharcado de uma calda muito aromática, feita com água de flor de laranjeira. Então, bora para essa receita que ela está muito gostosa. O primeiro ingrediente que a gente vai precisar para a massa desse bolo, desse doce, é a semolina. A semolina nada mais é do que uma farinha grossa de trigo duro. O que é o trigo duro? Existem alguns tipos de trigo, né, que podem ser plantados, que podem ser semeados. E o trigo duro é um trigo um pouco mais proteico, ele tem um grão mais proteico, mais forte. Aí com ele a gente faz uma farinha um pouco mais grossa. Existe uma semolina muito grossa, existe uma semolina um pouco mais fininha. Mas todas elas são muito mais grossas do que a farinha de trigo comum que a gente conhece, tá? E a gente pode encontrar pelo nome de semolina e pelo nome de sêmula também. Lembrando que essa terminologia, semolina ou sêmula, pode ser dada para a farinha de outros grãos também, como de milho, como de arroz. Então, a mais conhecida, a mais comumente usada é a semolina de trigo. Que inclusive é aquela farinhazinha amarelinha que às vezes a gente vê embaixo da pizza, que as pizzarias utilizam para deixar a pizza sem grudar, né, naquelas placas que eles colocam a pizza no forno. Aquela farinha mais grossa que a gente vê na massa da pizza e desfirra também, a gente consegue ver essa farinhazinha, é a farinha de semolina ou de sêmula de trigo. Então, por conta desta farinha, que tem uma textura mais grossa e mais rica em proteína, é que o nosso bolo tem essa característica mais densa e mais granulosa. Então, esse é o primeiro ingrediente que a gente vai precisar, o ingrediente mais importante da massa desse doce, da massa desse bolo, que é a semolina. O segundo ingrediente que a gente vai utilizar aqui é o açúcar refinado. E o açúcar refinado, obviamente, vai entrar para adoçar a massa do nosso doce e deixar ela com o sabor mais voltado para doce do que para neutro ou salgado. Como é uma massa que não tem grandes saborizantes, aromáticos, nem nada disso, o açúcar entra aqui para deixar a massa mais doce. Não é uma quantidade muito grande, é uma quantidade mediana, mas a gente ainda vai ter uma calda que vai entrar aqui para dar umidade e mais doçura ainda para esse bolo. Então, o açúcar entra aqui basicamente para adoçar essa massa. Lembrando que o açúcar, apesar de entrar como adoçante, ele tem uma função muito específica. O açúcar é considerado uma substância higroscópica. E o que significa isso? Ele consegue extrair a umidade de ingredientes que têm bastante umidade em alguns preparos e deixar aquela mistura mais fluida. Então, inevitavelmente, o açúcar vai funcionar como agente higroscópico nessa massa também, o que é bom, porque é uma massa bastante rígida, bastante seca, e isso ajuda, o açúcar ajuda a deixar isso um pouco mais fluido, né? Ele vai conseguir deixar essa mistura mais fluida também. O terceiro ingrediente dessa massa é a manteiga. E a manteiga vai entrar, como quase sempre, numa massa de bolo, para trazer mais sabor, mais untuosidade e sensação de umidade para esta massa. Lembrando que essa é uma massa, sim, bastante seca, bastante densa, e o que vai trazer a umidade, o que completa essa massa é a calda. A calda aqui, nesse caso, não é um fator muito opcional. Na verdade, a calda faz parte do preparo desse doce. Sem a calda, esse bolo não chega na textura, umidade e sabor final que a gente quer para esse doce, para esse bolo. Então, a manteiga aqui vai entrar para trazer mais sabor, mais gordura, a untuosidade para a massa, mas isso não é suficiente para deixar a massa do jeito que a gente quer. Isso vai ser função da nossa calda de açúcar no final do preparo. O quarto ingrediente que a gente vai utilizar é o leite integral. O leite aqui é a nossa única e principal fonte de umidade da massa. Então, é ele que vai hidratar toda essa farinha de semolina que vai entrar nessa massa e vai entrar também, poderia ser água, por exemplo, mas vai entrar como leite integral para trazer mais sabor, mais gordura e vai unir todos os ingredientes dessa massa. Então, o leite integral aqui umedece todos esses ingredientes secos, umedece todo esse açúcar, toda essa farinha de semolina e aí entra junto com a manteiga para dar mais umidade, untuosidade, trazer gordura, um pouquinho de gordura que tem no leite também para a nossa massa. E por último, na massa do nosso bolo de semolina, a gente vai colocar um pouquinho de fermento químico. Fermento químico é para ajudar realmente essa massa que é tão densa a dar uma leve expandida. Isso não significa que essa massa vai crescer e ficar fofa. Mais uma vez, é uma massa bastante densa. Então, por ser já uma massa muito densa, com uma farinha muito seca, muito firme, muito grossa, o fermento é para dar uma leve balanceada nisso e dar uma leve estufada nessa massa. Mas isso não é suficiente para deixar essa massa super leve, porque não é o caso dessa massa. Inclusive, essa massa, essa receita prova como o fermento sozinho não é capaz de deixar uma massa 100% leve aerada. Por isso que outras massas de bolo, quando são mais leves, mais fofinhas, mais aeradas, além do fermento, existem outros ingredientes e alguns métodos de preparo que a gente utiliza para que essa massa obtenha um estado de leveza e fofura interessante. Aqui não é isso que vai acontecer, aqui é só para ele ajudar a dar uma leve expandida e deixar um pouco menos denso uma massa que é, sim, bastante dura, bastante firme. Outro ingrediente que a gente vai utilizar, mas que não é na massa especificamente, sim sobre ela, são amêndoas inteiras sem pele. Para que é isso? Para a gente colocar uma amêndoa em cima de cada quadradinho que a gente vai fazer desse bolo. Só que essas amêndoas, elas entram antes de assar. Então, vocês vão ver como que vai acontecer isso no modo de preparo e é, sim, opcional. Aqui eu estou utilizando amêndoa inteira, sem pele, crua, que a gente vai colocar sobre a massa do nosso doce, sobre a massa do nosso bolo e vai levar para assar junto no forno. O modo de preparo dessa massa é muito simples, mas ele tem uma etapa importante para que a nossa massa consiga obter o resultado que a gente quer. Então, o que a gente vai fazer? Vai pegar um bolo grande e vai colocar lá dentro a farinha de semolina, o açúcar refinado, a gente vai dar uma leve misturada nisso e a gente vai jogar lá dentro também a manteiga derretida, que não precisa ter cuidado com nada, tá? Não precisa ter a manteiga em pontos de pomada ou a manteiga... Não, derreteu a manteiga, jogou lá dentro junto com o leite e aí a gente vai misturar isso. Pode colocar também o fermento já nessa hora, até esquecer de me falar, não tem problema nenhum, tá? Aqui a gente não vai esquentar o leite, o leite não vai fazer o fermento perder suas propriedades de expansão. Então, pode colocar todos os ingredientes, mistura o leite, mistura a manteiga derretida e isso vai virar uma pasta bem grossa. E aí você vai deixar essa massa descansando entre uma a duas horas, porque essa umidade que a gente jogou agora aqui do leite e da manteiga vai fazer essa farinha hidratar e amolecer. Você pode deixar, inclusive, até de um dia pro outro, dependendo da farinha de semolina que você estiver utilizando. Tem uma farinha de semolina que é mais fina, que é essa que eu tô utilizando no vídeo de hoje e tem uma que é mais grossa. A que é mais grossa demora mais tempo pra hidratar, inclusive algumas receitas pedem que você faça essa massa e deixe hidratando de um dia pro outro. Talvez seja até interessante colocar o fermento, inclusive, só no dia seguinte, caso seja esse o caso. Aqui, como eu vou deixar só um pouco de tempo, já coloquei o fermento sem problema nenhum na massa e a gente vai deixar isso descansando, tampado, fora de um lugar quente, mas também não precisa ser necessariamente na geladeira. Caso seja de um dia pro outro, com a farinha mais grossa, é interessante que fique na geladeira. Depois desse descanso, essa massa vai ficar, inclusive, um pouco mais pegajosa, ela vai parecer que não deu muito certo, mas é assim mesmo. E aí você vai pegar e vai colocar isso dentro de uma forma untada e enfarinhada e vai espalhar com uma espátula. Como é só uma massa mais grossa, ela não espalha tão fácil, igual uma massa de bolo comum que você só joga e aí a massa já vai. Não, isso daí você tem que espalhar com uma espátula, com alguma colher, pra que ela fique nivelada do jeito certinho. E aí você já aproveita e já marca essa massa com uma faquinha, alguma coisa bem de leve na superfície, os quadradinhos que você vai querer fazer. No caso aqui, eu tô utilizando uma forma de 25 por 25 quadrada e vou marcar os quadradinhos a olho e aí sobre esses quadradinhos eu vou colocar uma amêndoa em cada quadrado pra depois isso ser levado pra assar. Caso a sua assadeira seja maior, muito maior que essa, talvez seja interessante você fazer um pouco mais de massa, talvez uma receita e meia e aí vai dar mais quadradinhos. Por isso que a quantidade de amêndoas pode variar, tá? E aí você leva isso pro forno médio, 160 graus, 170 graus por aproximadamente 30 minutos. Isso vai variar realmente muito, porque como esse bolo é muito denso já, ele fica pronto com muita facilidade. A hora que você vê que tá começando a corar em cima, já tá bom, não é pra deixar esse bolo dourar muito, tá? E aí, depois que ele sair, aí sim você consegue com a faca fazer o corte profundo direitinho no local onde você já tinha marcado que você faria os cortes para os quadradinhos. E aí a massa do nosso bolo tá pronta, só que ela ainda não tem a cauda, então ela não tá 100% pronta e a gente vai fazer a cauda pra completar. Essa cauda é sempre jogada depois que você assou e cortou o bolo da forma como a gente fez aqui. Então, agora a gente vai fazer o preparo da cauda pra finalizar esse bolo. Para fazer essa cauda também é muito simples e ela leva alguns ingredientes que também não são muito complicados de se encontrar. Eu vou falar eles pra vocês aqui agora. Você vai levar pra uma panela açúcar refinado. O açúcar refinado é em bastante quantidade e essa cauda também é em bastante quantidade porque esse bolo vai absorver todo esse líquido e uma coisa compõe a outra. Ele não vai ficar um bolo desmanchando igual um pão de ló quando a gente faz bolo gelado que fica totalmente desmanchando. Não vai ficar assim. Vai ficar um bolo firme, denso, com muita umidade e com os aromas dessa cauda. Então vai bastante açúcar e o açúcar é responsável por dar o ponto nessa cauda. Então, açúcar refinado, água, suco de limão. Suco de limão aqui entra sim pra trazer uma acidez, pra trazer um sabor. A gente vai utilizar também uma porcentagem de glucose de milho. A glucose é pra dar mais estabilidade e elasticidade pra essa cauda. Fica uma cauda grossa. Não chega a ser uma cauda firme a ponto de você fazer um marshmallow, por exemplo. Uma cauda em ponto de bala. Não é isso. É uma cauda bem mais líquida. Mas é uma cauda, sim, mais densa. Uma cauda que a gente vai fazer, inclusive, eu vou fazer com o termômetro pra mostrar pra vocês. Pra chegar aí a 105, 106 graus. Que é um ponto onde a cauda fica bem cristalina. Mas ela ainda tem a sua fluidez. Não é uma cauda que depois que ela esfria, ela endurece. Não. Mas é uma cauda, sim, que se você fizer com muito tempo de antecedência, ela corre o risco de começar a cristalizar levemente. Então, a glucose, nesse caso, também ajuda a retardar a cristalização dessa cauda pra que não fique uma crosta de açúcar nem na panela, nem no seu doce. Que a ideia aqui é que essa cauda deixe o doce úmido e não com uma casquinha. E, por último, a gente vai utilizar água de flor de laranjeira. Mas a água de flor de laranjeira não vai entrar agora na panela. Ela vai entrar no final. Então, primeiro a gente vai levar na panela o açúcar refinado, a água, o suco de limão e a glucose, aquela de pasta, de gel. E a gente vai levar isso pra panela, fogo médio pra alto. Toma cuidado só pra borda da sua panela não começar a queimar e nem ficar encrustada com o açúcar. Então, caso isso aconteça, você tem que ter um pincelzinho ali de água pra dar uma passada. Não tem problema fazer em fogo alto. Caso você não tenha como ficar ajustando muito isso ao redor da panela, faz um fogo mais baixo pra não correr o risco de você queimar a borda da panela, nem começar a cristalizar. E aí você vai mexer essa cauda só até o momento em que ela dissolver todos os ingredientes. Depois que estiver tudo dissolvido, não mexe mais, porque daí você também corre o risco de cristalizar. Aquela cauda que fica parada ali na panela, você vai vendo que ela fica bem mais transparente. Depois que ela passa ali dos 100 graus, ela fica bem mais transparente. E aí, se você tiver um termômetro, você pode medir 105, 106. Se você não tiver um termômetro, deixa ferver ali por alguns minutos, 2, 3 minutos e ela tá bem cristalina, bem transparente e já está pronto. Quando atingir essa temperatura ou essa característica de ter uma cauda transparente, translúcida e homogênea, a gente desliga o fogo, joga água de flor de laranjeira, mexe levemente só pra homogenizar. E aí a gente vai colocar a cauda na massa do nosso bolo. E aí você pode ver essa panelona de cauda e achar que é muita coisa. Não é. Você pode despejar toda essa cauda sobre o bolo. Essa cauda vai parecer que vai deixar o bolo submerso por alguns instantes, mas você espalha essa cauda por cima de toda a massa, já cortadinha em quadrados e esquece ela lá. Aos poucos, na próxima hora aí, esse bolo vai absorver absolutamente toda a cauda. Não vai sobrar nada. Se você tirar uma fatia, não vai ter uma piscina lá embaixo. Pode ficar tranquilo que vai dar tudo certo. Então, essa cauda vai ser absorvida inteira pela massa do bolo. E a massa do bolo aí sim vai ter a textura densa com a granulosidade da semolina e com os aromas florais e cítricos da cauda que a gente fez com água de flor de laranjeira e limão. Aqui o limão pode ser tanto siciliano quanto tai chi, não tem problema nenhum. E o aromático, eu coloquei água de flor de laranjeira e tem algumas receitas que levam água de flor de laranjeira e água de rosas, você pode pôr as duas, ou só água de rosas ou só água de flor de laranjeira. Aqui eu pus só água de flor de laranjeira. E esse bolo, pelo menos eu adoro essa massa desse bolo, ela é um pouco diferente do que a gente está acostumado a comer em termos de textura, em termos de sabor, tem uma coisa meio floral da água de flor de laranjeira que é muito bom. Então, eu sugiro que você teste, que você faça aí na sua casa. É mais uma receita, mais uma opção para a gente passar a fazer e a gente ter mais opções no nosso cardápio, mais opções de preparo aí na nossa cozinha, na nossa confeitaria. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o seu like aqui embaixo, se inscreve nesse canal e compartilha esse vídeo com quem você sabe que pode gostar desse tipo de conteúdo que eu produzo aqui. A gente se vê na semana que vem, quarta-feira, meio-dia. Um beijo para todo mundo e até lá! E aí 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 Se inscreva. Se inscreva.